Música Oi galerinha, bem vindo a mais um vídeo do canal Nesse vídeo vamos falar sobre 9 curiosidades sobre o mundo gay Ih Fernando, tu tá andando muito com aquele viadinho lá Presta atenção, tu tá comendo ele né, pensa que eu não sei Hum, esse negócio aí, tô andando com o viadinho pra cima e pra baixo Pensa que todo mundo sabe Não, não é porque ele tem jeito de menino não, mas todo mundo sabe que ele gosta Nem todo mundo, nem todo menino que anda, que vive com o hétero Ou tem relação assim, tipo, o trabalho, a escola Isso não significa que ele quer te pegar Nem todo gay quer pegar o hétero Isso é uma coisa que os héteros colocam na cabeça deles Que eu não sei de onde eles tiram Deve ser porque ele gosta de menino e tal, eu sou menino e ele vai querer me pegar e tal Não, tira essa ideia da cabeça Bicha, eu preciso saber mais Sobre vocês, vocês somem Por onde vocês andam? Vamos sair e marcar pra gente sair mais Passa o WhatsApp Deixa eu aguentar aqui E o do teu namorado também me dá aí que eu vou também, qualquer coisa Se eu atender, eu ligo pra ele direto Tá, legal Vamos ver se esse namorado dele é fiel mesmo Meu Deus Tudo isso Mandou até luz, pelo amor de Deus Esses são os amigos que se fingem de santo Pega o teu número Pega o número do teu namorado E depois fica mandando o WhatsApp E ainda pega com a desculpa de que Ah, eu vou numa festa e tal Vamos sair, vamos e tal E fica dando em cima do namorado dos outros É mole? Existe gente assim mesmo São os gays que se fazem de santo Padre Alô Pois é, é só pra te passar uma fofoquinha Mano, tu não sabe o que aconteceu É Não tem o Austin Do nosso primo Pois é Ele agora Vetou o Dilma que é gay Pois é Ele Virou gay agora do nada Ele não tinha nada de gay Gente Não existe essa coisa de Virou gay A pessoa sempre foi gay A pessoa é gay desde quando nasce A pessoa não vai Ah, hoje eu vou ser gay Hoje Ai, hoje, sei lá Eu vou ser gay Eu vou virar mulher Maquiar Passar batom Agora eu vou pra balada Eu vou pro largo 443 Gente, não é assim A pessoa já cresce Com aquele intuito Não é que a pessoa Virou gay Pois é Aí Mas eu Vou te confessar uma coisa Uma curiosidade Eu tô muito afim de ver o Austin vestido de mulher Agora que ele já se revelou Ele com certeza vai querer se vestir de mulher Né? É, mano Bora ver o que vai acontecer Mas sou curiosa Curiosidade 4 Nem todo gay Quer se vestir de mulher Quer ser mulher Existe sim Os meninos que gostam de se vestir de mulher Mas nem todo gay Se ficar claro Nem todo gay Vai se vestir de mulher Entendeu? Tô te falando Que é pra te usar a camisinha Ó Pra sua relação Não se envolver Que esse negócio de droga Tu sabe que Que esse gay Gosto muito disso Isso é isso Ai meu Deus Eu tô com muito medo Desse pessoal agora Dominar o mundo Meu Deus Gente Droga E doença Sexualmente transmissíveis Não são Exclusividade Do mundo gay Qualquer um Ser humano Qualquer um Na sociedade Tá sujeito A contrair As Por isso É preciso Usar aqueles Em atos sexuais Todo mundo Sabe disso Eu não vi Duas meninas Ali se beijando Mano Maior gatinha Mano Caralho Mano Como que pode Duas meninas Dessa gatinha Se pegando Eu Deu de céu Que o mundo A gente vai parar Eu não sei também O que se passa Na mente Dos héteros Pra mim Não é despeitoso Um gay Ou uma lésbica Beijar em público Mas Mantendo respeito E mantendo Aquela Coerência Pra não Afetar Pra não Sofrer agressão É necessário Ter a máxima cautela Pra não gerar Isso tudo Entendeu Porque no mundo Que a gente tá É difícil Mas Não é desrespeitoso Na minha opinião Não Não é desrespeitoso Não é desrespeito Mas É difícil Não é desrespeitoso Não é desrespeitoso Nem todo gay curte Lady Gaga, nem todo gay curte pop, com uma diversidade de cantores e diversidade já no mundo atual gay que a gente vive. Então, tem alguém que gosta de rock, pop, existe vários ritmos, o mundo não vai se prender a um. Então, nem todo mundo, não generalizando mais, nem todo mundo curte só pop, entendeu? Amiga, tu nem sabe, amiga. Ontem eu vi dois casais de gay, né? Aí tinha um grandão assim, um magrinho. Um grandão todo fortinho assim, todo magrelinho. Um, o outro todo magrelinho. Sei não. E pra mim, aquele que é fortinho pega aquele magrelinho. Pega ele de jeito, pelo jeito, pelo que eu vi lá. Então, gente, o que falar sobre isso? Tem uns casais que é basicamente assim. Tem o fortinho e o magrinho que é mais afinado do que o mais fortinho e tal. As pessoas já falam isso, mas nem sempre é assim. Você que é do mundo de LGBT sabe do que eu tô falando. Nem todos eles são assim, filho. Às vezes, o magrinho que bomba lá o fortinho e tal. E o fortinho gosta. O gay fortinho, duas lésbicas se beijando, da gorinha. E eu vi dois meninos, eu acho que não tem nem uns 16 anos, andando de mão dada, lá no Terminal 3. Meu Deus, esse mundo tá perdido. Daqui a pouco tá dominando o mundo. Tá todo mundo virando gay mesmo. Não vai sobrar mais homem pra nós, mulher. E agora? Daqui a pouco, tá formando uma ditadura gay. Sério, todo mundo vai ter que virar gay. Jesus, esse mundo tá perdido. Esse é um ponto muito importante mesmo. Eu já tinha visto em outro canal, então eu resolvi ressaltar aqui no canal. Isso aqui é pouco conhecido, mas logo eu espero que dê continuidade. E o pessoal tá se filmando aos poucos e tal. É isso que vale. A gente não existe esse negócio de ditadura gay. A gente vive em sociedade. E a gente vive em sociedade. Um casal hétero não vai querer ser agredido porque ele tá beijando o namorado. Ah, mas isso é certo. Gente, isso só é uma troca de carinho. Tenta ser mais consciente. Ninguém tá tentando formar uma ditadura. Ditadura é assim. A pessoa é uma coisa e força todo mundo ser aquela coisa. Isso não vai acontecer. Isso nem tá acontecendo. As pessoas estão se revelando porque elas querem. Ah, mas o meu tio era casado e tinha filhos. E agora deixou a família pra viver com o menino. Com o menino novinho que ele banca, né? Mas isso não é coisa ele já fazia isso há muito tempo. Mas como a família briga e hoje em dia nem tanto mais. Então é abrir a mente. Abrir a mente. A sociedade precisa abrir a mente, entendeu? As pessoas não estão agora com medo. Porque não pode ter troca de carinho. Porque são sexuais. Tem uma relação afetiva. E isso faz com que esse medo isso aumente, entendeu? Essas foram as nove curiosidades sobre o mundo GLBT que vocês precisam saber. E sobre o nosso universo e tal. Aos que se inscreveram, obrigado por estar... Foram pouco, mas a gente tá andando o canal. Tá andando, entendeu? Daqui a pouco a gente já chega a ser inscrito. Obrigado. Obrigado. E mais uma vez, obrigado. Obrigado por fazer parte do canal. Obrigado por assistir. Obrigado por assistir.